Essas já estão com vários remendos. Na borracharia, seria um lixo. Mas esse professor de educação física teve uma ideia, que além de reciclar o material, ajuda pessoas que não têm condição de comprar equipamentos para treinar. Os exercícios são iguais os da academia. Eu entrei em pânico no início, porque eu já estava acostumada com uma rotina bem intensa da academia, pegando bastante peso, indo todos os dias. E aí, na hora que chegou essa pandemia, eu falei, e agora? Como que eu vou conseguir manter meu corpo, manter meus treinos? Mas aí, com a ideia do Maurício, eu achei incrível, super acessível, porque eu não tive que comprar halteres, eu não tive que investir para continuar treinando em casa. Eu consegui, inclusive, as borrachas de graça na borracharia. O Maurício dá aulas em academias e em escolas. Com o período de distanciamento social, ele viu a necessidade de ajudar as pessoas. Eu bolei uma estratégia da pessoal pegar e treinar em casa, e de uma forma mais evoluída, de evoluir o treino em casa, porém, de uma forma mais segura e mais correta. O peso é o seguinte, você vai pegar primeiramente nas pontas da borracha e puxa. Esse é o desenvolvimento frontal, certo? Puxa. Se tiver pesado, você vai ficar aqui. Se tiver leve, você vai pegar mais embaixo, para pegar uma tensão maior. Puxa. Se tiver leve mesmo assim, se você não quiser pegar mais embaixo para não tensionar a lombar, o que você vai fazer? Você vai segurar, subir e contar dois segundinhos em cima. Um, dois. Desceu. Para gerar mais uma tensão. O professor ainda criou um canal digital para orientar os alunos da forma correta de fazer os exercícios. O acesso é pelo YouTube. Basta procurar treinador Maurício Rabelo. Eu nunca pensei que fosse ser um YouTuber. E eu acho que eu estou começando a ser. Você coloca a borracha dentro da própria bolsa e vai para qualquer lugar. E por um preço muito barato, né? Vale super a pena. Como o Zérico e eu fazer esse exercício, porque ainda lá na quarentena deu uma crescidinha. Fim de papo no Bande Cidade de hoje. Vem aí o Jornal da Band. Fiquem bem e até amanhã.